Gente, nosso Vida Melhor está de volta. Eu estou muito, muito, muito contente porque os nossos convidados são incríveis. Eu amo há muitos anos. E ó, se prepara aí, porque se você anda desanimadinho, agora vai ficar muito alegre. Pode dar espaço aí na tua casa para você conseguir dar uma mexidinha, porque é impossível ficar parado. Os nossos convidados são incríveis. Um grupo de amigos, eles decidiram, no começo, fazer um sonzinho. Era uma brincadeirinha. Mas, gente, foi por pouco tempo que essa brincadeira deu certo, virou coisa de gente grande. Foi parar no topo das paradas de sucesso de todo o Brasil. Eles chegaram até a serem indicados para o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Samba e Pagode. Demais. E a gente vai curtir, então, aqui ao vivo, gostoso, Inimigos da HP. Bem-vindos! E a gente vai curtir, então, aqui ao vivo, gostoso, Inimigos da HP. E a gente vai curtir, então, aqui ao vivo, gostoso, Inimigos da HP. Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar você. Eu vou beijar, 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 beijar. Tudo bem, isso é normal. O desamor não pode ser fatal. Mãe, eu vou beijar, 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 beijar você. Mãe, eu vou no show do Inimigos, mãe, não quero mais saber de nada, não. Hoje eu só quero é beijar, 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 beijar. Eu vou beijar, beijar, beijar. Eu vou lá na Vila Mariana, no Arco de Ocesano. Vocês lembram disso? Não esqueci, foi um grande show. Faz tempo, foi muito bom. Muito legal. A gente era aluno ainda. A gente era aluno. Vocês eram amigos de escola, é isso? Alguns foram amigos de escola e depois se encontraram na faculdade. E aí que começou a bagunça, né? A bagunça sempre começa na faculdade. Legal, né? E quando a coisa começa como brincadeira, de repente vira trabalho, gente grande, um trabalho gostoso. E aí isso foi o mais legal, né? A gente não tinha nenhuma pretensão de seguir a carreira de música. Todo mundo fazendo faculdade com outros projetos. De repente, nos vimos entrando na música de cabeça. O hobby virou profissão. O hobby virou profissão. E são 16 anos, né? O que me impressionou. 18 anos. 18 anos. Quer dizer, bastante tempo e de um sucesso constante. Graças a Deus, graças a Deus. A gente... Bom, além de ser a coisa que a gente gosta de fazer, que a gente decidiu fazer, né? Largar toda aquela carreira acadêmica e se envolver na música, entrar de cabeça. E deu certo, né? A gente se preocupa com isso. A gente quer sempre trazer novidade. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem com o nosso público. E vocês sempre curtiram samba? Era isso? Eu pergunto porque, assim, a gente vê uns meninos assim, né? Tudo com uma carinha de... De rock'n'roll. Nem sei, tá com uma carinha de reggae. É o gosto incomum de tudo. E é todo mundo do samba mesmo. É o gosto comum de todos. A gente não é só do samba. A gente sempre foi mais do que só o samba. Talvez a gente tenha sido um pouco mais cedo do que hoje. Porque hoje em dia todo mundo é um pouco de tudo. Não tem mais aquele cara que tem um gênero só. Hoje em dia quase todo mundo gosta de várias coisas, de vários artistas de gêneros diferentes. O que vocês ouvem, além do samba? A gente ouve quase... Eu gosto muito de rock. Rock? Eu gosto de ouvir samba e rock'n'roll. Samba e rock'n'roll. Você tem algum projeto de fazer alguma coisa que misture estilos? Olha, a gente tem um monte de ideias pra transformar em samba e tudo. A gente, na verdade, obviamente já fez um projeto paralelo aos shows do Inimigos da HP, que a gente fez um show em homenagem ao Chico Buarque, que é um grande letrista, músico, compositor, com vários sambas, obviamente. Tinha tudo a ver com a gente, mas a gente já fez esse projeto. Mas a gente tem na cabeça fazer um projeto, trazer pra dentro do samba outros artistas, talvez do rock e sei lá. A gente já regravou várias músicas que não são sambas originalmente. E a gente fez versão, a gente fez releitura de músicas. E aí, sem inimigos da HP, a galera adora. Segura aí, eu vou dar um recadinho, eu volto aqui pra gente conversar mais, eu quero ouvir mais música, tá bom? Que demais, não é gostoso? Agora vamos lá, ceba alemão, cebola, toche e gui. Mais inimigos da HP. Vamos que vamos. Vamos, tipo Fiona. Opa, a música das mulheres modernas. Então vamos ouvir, presta atenção, minha gente. Ponto de fada que começa na balada, historinha pra maiores de uma princesa que tem pegada. Segura. Sabe aquela princesinha antiga, do tipo sempre passiva, que acordava com um beijo? Pois é, os tempos mudaram bastante, nada mais é como antes, ela é dona dos desejos. Sabe aquela coisa de princesa que deixava o sapatinho, história de cinderela? Pois é, hoje ela deixa o telefone, sorte do cara que saque, lembra de ligar pra ela. Vai pra balada, dirige seu próprio carro, chega de madrugada, é carinhosa, mas é mandona, branca de nave passou e a cinderela ficou. A princesa agora é do tipo Fiona. Minha princesa bebe cerveja, sobe na mesa e pira o cabeção, cara a metade e é uma gêmea. Eu sou cachaça, ela é o meu limão. Pensa num bicho invocado, numa mulher de pegada, muito parceira de festa, minha princesa bandida. O nosso conto de fada começa numa balada, foi Deus que pôs essa mulher na minha vida. Que pegada! Sabe aquela princesinha antiga, do tipo sempre passiva, que acordava com um beijo? Pois é, os tempos mudaram bastante, nada mais é como antes, ela é dona dos desejos. Sabe aquela coisa de princesa, que deixava o sapatinho, história de cinderela? Pois é, hoje ela deixa o telefone, sorte do cara que saque, lembra de ligar pra ela. Vai pra balada, dirige seu próprio carro, Chega de madrugada. É carinhosa, mas é mandona, branca de neve passou e a cinderela ficou. Princesa agora é do tipo... Fiona! Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e piro o cabeção, cara a metade, minha alma gêmea, eu sou cachaça, ela é o meu limão. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e piro o cabeção, cara a metade, minha alma gêmea, eu sou cachaça, ela é o meu limão. Pensa num bicho invocado, numa mulher de pegada, muito parceira de festa, minha princesa bandida, o nosso conto de fada, começa numa balada, foi Deus que pôs essa mulher na minha vida. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e piro o cabeção, cara a metade, minha alma gêmea, eu sou cachaça, ela é o meu limão. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e piro o cabeção, cara a metade, minha alma gêmea, eu sou cachaça, ela é o meu limão. Feliz. Gente, essa letra é engraçada. Muita mulher. Agora é o seguinte, vocês têm 10 CDs, 5 DVDs, qual foi o CD que levou a indicação ao Guilherme Latino? Foi Zoot Stoke. O Vivo Zoot Stoke, né? Em 2008, a gente gravou. O CD foi gravado em São Paulo, o DVD em Curitiba. Qual era a música de trabalho desse CD? Você sabe? Várias. Bye Bye, acho que foi Zoot Stoke. Mil Palavras. Mil Palavras. Como é a música que vocês vão num show e que por mais que vocês não queiram, a galera fala, tem que tocar. Ah, toca um sambaíra. Essa que a gente fez primeiro. É tipo o hino do Inimino. Esse é o hino. Depois dessa, tem alguma outra que a galera faz o beat, vocês têm que voltar lá e têm que fazer? Tem que ter nosso filme, bons momentos. Caça e Caçador marcou muito a gente, foi a primeira de trabalho. Caça e Caçador, que a gente estava falando, é uma regravação daquele sucessasso do Fábio Júnior. Ai, canta aí um pedacinho só. E se um grande prazer rola pelo ar, brilhante como uma estrela, leve louco e sem praça de acabar. A gente nem pensa na hora, passa de noite assim. O amor não tem que ser uma história com o princípio, meio e fim. Eita, o vivaço aqui é a capela grande, gente, que demais. Muito bom. Eu quero que vocês cantem mais uma pra gente. Claro. Eu vou pedir dois minutos da paciência de vocês. Aumenta o som aí, porque tem mais pra gente dançar agora. Já, já. Mas a gente convida você pros shows no dia 20 de outubro em Santos. Aí a turma de Santos é no Bacará. Dia 21, evento fechado aqui em São Paulo. Dia 22, Quintal do Espeto e depois no Blabar também em São Paulo. Dia 28, dois shows no Barzinho da Praia lá na Praia Grande e pavanho e eventos em Pouso Alegre, Minas Gerais. Dia 29, dois shows, Quintal do Espeto e Blabar aqui em São Paulo. Contato pra show. Leva essa galera pra animar a sua festa aí. 011-2183-8383 e curta no Face, no Insta, Inimigos da HP. No Insta, Inimigos da HP oficial, tá bom? E no Twitter também você encontra Inimigos da HP. Vamos de... Falei em redes sociais? Podia? Sim. ser redes sociais? É ela. Redes sociais. Vamos lá? Então vamos nela? Do disco novo. Então vamos do disco novo que tem três inéditos e inimigos da HP. Vai lá. Bem no meu aniversário você não pode ficar pra que agir assim? Se eu te amo pelo pouco que conheço esse assunto vai gerar nas redes sociais. Nas redes sociais é tanto like. Vamos superar a dor Tô aqui falando sério Pra que tantos corações tantas mensagens Se você não me assumir publicamente Eu vou parar por aqui Eu vou parar por aqui Amor Eu vou te esperar Através das redes sociais Eu vou te levar Eu vou te cuidar Amor Eu vou te esperar Através das redes sociais Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar